Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Aninha Cury e esse é o Cruzeirinho na TV. Vou apresentar atrações especiais de férias para vocês, galerinha. Quer participar do nosso programa? É só escrever para a gente. cruzeirinonatv.hotmail.com E no Cruzeirinho na TV vamos receber um convidado muito querido. Se você gosta de mágica, vai adorar a apresentação do mágico Augusto Torrini, que preparou mágicas sensacionais especialmente para vocês. Mas antes, vamos para a nossa dica de livro no Ler para Aprender. Olá, galerinha! Olá, Aninha! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Ed! Mas que livro você trouxe para a gente hoje aqui no Ler para Aprender? Estamos curiosos para saber! Minha dica de livro do Cruzeirinho na TV de hoje é muito legal. Vamos conhecer Bichonário, que a Aninha vai ler para a gente agora! Vamos para mais essa dica de livros. Você já viu por aí alguma girafa de gravata ou um hipopótamo poeta? Sabe o que é um chueguaçu? Então que tal ganhar um abraço de porco espinho? Se você ficou curioso para conhecer toda essa turma, saiba que ela está reunida no livro Bichonário, que é uma espécie de dicionário divertido dos animais. Dividido em abas com todas as letras do alfabeto, o livro lançado pela editora Escrituras traz versinhos divertidos sobre os animais, de A a Z. Assim, você descobre, por exemplo, o que é chueguaçu, é um nome engraçado do sapo cururu. Os textos curtos e rimados formam jogos de palavras e são próprios para os leitores iniciantes. As ilustrações, ao longo do abecedário, são bem coloridas e dão a impressão de textura, o que chama ainda mais a atenção dos leitores mirins. O autor, Nilson José Machado, e ilustrações, Dulce Ozinski, editora Escrituras. Que bacana, Ed! Adorei! E tenho certeza que a galerinha também gostou, não é mesmo, amiguinhos? Uau! Como fico feliz em saber! Então, já vou pesquisar outro livro para indicar para vocês. E galerinha, mesmo nas férias, leia um bom livro, porque ler é prazer, ler é aprender! E um beijão! Até mais, Ursinho Ed!